Música 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 Finalmente minha irmã está aqui Música 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 Vai aparecer uma live dela aí Música interessant Música 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 S security Eu tô achando que você fez amizade, né? Diz que você não tá querendo sair rápido, e eu tenho que ficar mortando ali, esperando você. Aproveita, semana que vem você vai ter que voltar sozinha, você vai ter que sair antes pra você andar com o povo na rua, viu, você não pode deixar ele por último e andar sozinha, tá na rua não. Eu acho que vai, se eu não puder mais te buscar. Se eu não puder mais te buscar. Você vai ter que ir embora. Você vai saber que ele morre lá, quando chegar nessa avenida aqui, vai vir à esquerda. Você vai saber que ele morre lá da sua escola, normal. Vai até o final, não quer chegar nessa avenida ali. Eu tô pegando minha irmã. Eu tô pegando minha irmã. Eu tô pegando minha irmã. Bora. Eu tô pegando essa avenida. Aqui ó, melhor que você sair nessa avenida aqui ó, você vira à esquerda e pega à direita assim ó, qualquer rua que você entrar pra lá e vai embora. Melhor que você sair naquela outra avenida lá, você vai descer pra esquerda. Eu por favor. Você pode pegar minha irmã. Eu posso pegar minha irmã. Eu só me entrei. Eu posso pegar minha irmã? Eu posso pegar minha irmã. Eu posso pegar minha irmã? Será melhor você chegar nessa avenida aqui, Ju. Você anda depois, olha pra mim Então, chegou na sua venda aqui, desce pra lá E pronto, aí você vai fazer nem tal Vou chegar lá, então, desce pra lá Eu não sei por que Eu tenho que ir, porque meu filho está morrendo